É o índio, é o índio, é o índio, é o índio na paz Só pancadão na sua cara, vai sentir a pressão Só pancadão na sua cara, vai sentir a pressão Só pancadão na sua cara, vai sentir a pressão Tenta, tenta, tenta me encarar, vai ver não dá não O índio é foda e eles sabem, não aguentam não Eu vou quebrar a sua cara, bato pesadão Meto uma porrada e vacilão, eu não bato boca, eu quebro o dente de cuzão Se me olhar feio, nós vamos sair na mão Burro na cabeça, o seu crânio vai pro chão, 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 chão Sabe o seu vilão, droga escovado e inimigo de budão Fica impressionado que eu nunca rego não Não mexe comigo, vai arrumar confusão Pancadão, vai para no chão Parece um cometa, tem indígena e extinção Eu não tenho pena, é sem dó, sem emoção Se tu procurou, só vai levar a porradão Porradão, porra, 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 porradão Porra, 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 porradão Aumenta o soco e vacilão, eles querem que acabe Aumenta a porrada em otário, é sem piedade Piedade, 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 piedade Piedade, pied, 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 pied Olha pra esses caras da dedó Eles querem querer, mas sabem que são maiores Soco de briga, tá fodido aí menor É que troca só com o empurrado, eu sei de cor Não, não, não tenta, receba a ciência Tanto nem aí, porque vai ter de consequência Eu vou te bater, mano, tu ropa de clemença Só com uma sorra, o índio te aposenta Sente a pressão Grave batendo que nem vou bater sua cara no chão Vacilação A nossa luta durou 10 segundos, meu mano nem teve emoção Não chora não Eu te prometo, nocaute pesado, meu chapa vai vir rapidão Eu sou blindão Shape sinistro, já susto direto, sabe, sou uma assombração Só pancadão na sua cara, vai sentir a pressão Só pancadão na sua cara, vai sentir a pressão